Olá, obrigado por acompanhar o tutorial e hoje eu vou mostrar a vocês como é que a gente pode utilizar bibliotecas diversificadas junto à coletânea denominada material livre VX. Pouco tempo eu tive a oportunidade de mostrar aqui como é que a gente poderia ativar esse addon para utilizar os materiais especiais junto aos nossos trabalhos. A gente pode vir aqui no menu superior na opção Preference, eu estou utilizando aqui a versão experimental, mas esse addon pode ser também utilizado com a versão 279B sendo o addon específico para essa versão. Nós temos aqui como na guia de addons, buscar na lupa a palavra material, nós vamos rapidamente ter aqui o acesso ao material livre, para ativar o addon a gente viu que basta selecionar, se quisermos usar sempre, clicar aqui embaixo e clicar em Save Current Stage. Se quisermos usar apenas uma vez, basta selecionar e sair. Quando nós saímos, nós vamos ter que vir aqui na guia material. Eu tenho bem aqui na área espacial uma esfera que eu criei para utilizar aqui no experimento, do qual eu estou usando aqui a visão em modo lockdev, então eu posso agora criar um material para essa esfera. Então o primeiro passo é vir aqui na guia material, clicar em New, o programa já dá um material aqui do qual ele coloca um nome, a depender da quantidade de materiais que vocês criem, ele vai dando um sequenciamento. Caso eu não queira que essa sequência fique só nisso, eu posso simplesmente clicar aqui, mudar o nome, eu vou dar um nome aqui azul polido, que é o nome do material que eu vou criar nesse projeto, e com esse nome eu tenho que vir aqui nas configurações, criar um material que seja adequado esse nome que eu criei. Então eu estou utilizando aqui superfície principal, que é o shader supremo, onde ele me permite eu colocar uma cor no material, vou usar aqui o azul, aqui eu criei o nome azul, e como eu falei polido, eu vou usar nas suas configurações metálicas, o valor em 1 para dar uma aparência metálica, e na opção roughness, que é a rugosidade, eu vou diminuir para zero, e aqui eu tenho a nossa esfera com o material que eu criei com essas configurações básicas, e dei o nome de azul polido. Então aqui agora, digamos que eu queira finalizar o meu projeto, eu posso salvar esse projeto dentro de uma parte específica, então eu vou vir aqui, em file, save as, e aqui eu defino um nome qualquer, vou colocar esfera azul polida, e vou salvar o arquivo com esfera azul polida. porém, nesse arquivo que eu salvei, ele vai ter um material com o nome azul polido. Então se nós usarmos agora as configurações até o fim, nós temos lá aquela livraria de materiais, que é o material VX, que nós vimos aí no tutorial anterior, do qual eu deixo o link de acesso aí no card acima, caso vocês queiram ver esse tutorial. Eu tenho aqui duas coletâneas, a primeira é o Cyclos Materials, e a segunda o Cyclos Templates, eu não vou falar sobre templates. Então no Cyclos Materials, eu posso utilizar essa biblioteca, tanto aqui pelo IV, como pelo modo Cyclos. Se eu quiser utilizar esse material que eu criei aqui, como é que eu faço para carregar através de outro projeto. Então eu posso determinar aqui, nessa livraria, o diretório onde eu salvei os meus arquivos, para que eu tenha a facilidade de carregá-los posteriormente. Como assim? Digamos que eu vou zerar esse material, clicando agora no novo arquivo aqui. Eu preciso utilizar daquele material que eu criei no arquivo esfera polida. Então como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui em File, posso vir aqui na opção chamada append, buscar naquela pasta, aquele arquivo que eu criei como esfera azul polida. Veja que quando eu seleciono ele, aquele arquivo, aquele arquivo, ele não foi salvo somente com o nome. Ele foi salvo com o nome e uma diversidade de pastas, pincéis, câmeras, coleções, linhas de estilos, imagens, light e até mesmo material. Se eu clicar na pasta material, veja que eu tenho aquele material azul polido aqui, constando entre os materiais daquele arquivo. Então se eu quiser carregar somente esse daqui, eu seleciono ele, clico append from library e se eu vier aqui na pasta de materiais, eu posso procurar aquele azul polido e aplicar nesse objeto. Para eu ver a cor, eu volto novamente para a visão no modo e vocês vão ver que eu tenho aquele material que eu criei em outro projeto usando nesse novo. Ah, mas isso toda hora eu tenho que entrar no append? Não, através da livraria aqui, eu tenho como buscar esses arquivos. Para fazer com que, além da livraria, eu tenho os meus projetos, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no modo edit, nas preferências. Se vocês vierem lá em material, quando vocês selecionam ele, ele tem uma setinha aqui que vocês vão abrir, ele vai determinar aqui a descrição do add-on, material livre de VX, a localização onde ele se encontra, ele está aqui justamente material, a propriedade material, tá? Aqui é onde está o arquivo do add-on, aqui o autor e o endereço dele, a versão do add-on e aqui é documentação que eu queira sobre o add-on e reportar erros que eu tenho encontrado junto ao add-on. Vocês vão notar que eu tenho essa guia chamada Preference. É nessa guia aqui que nós vamos adicionar o caminho para nós obtermos aqueles arquivos em que eu salvei, que eu utilizei materiais específicos. Como é que eu faço? Eu vou abrir essa pasta, eu vou selecionar onde eu tenho o que eu quero, que é a pasta onde eu gravei os meus arquivos, é essa. Vou dar o Asset e ele trouxe a pasta aqui para baixo, tá vendo? No adicionar o patch. Com isso agora eu posso salvar, se eu quiser que ele carregue sempre. Fechar a janela. Se eu selecionar aqui, vocês vão ver que além dos Cyclos Templates e Materials, eu vou ter todos os meus arquivos que eu criei e que eu dei nomes para poder trabalhar com os materiais. Exemplo, eu tenho um aqui, planeta plano. Vou selecioná-lo. Ele vai trazer o material do qual eu dei o nome de planeta plano, selecionando esse material para eu aplicar no objeto. Eu tenho que selecionar o objeto, tá? Primeiro e aí aplicar para poder funcionar a aplicação. Ele vai trazer o efeito do material que eu criei em outro projeto para o cubo que eu utilizei. Se eu quiser ver agora aquele esfera azul polida, eu trago ele, ele carrega. Lembra-se que eu criei um material chamado azul polido? Vou selecioná-lo. Vou clicar nesse ícone de material e ele vai jogar o arquivo novamente aqui junto ao objeto. Se eu vier para fechar aqui e criar um novo projeto, quando eu selecionar e aplicar um material novo aqui para esse cubo, eu posso vir no VX. Vocês vão ver que quando eu abrir aqui, além dos Cyclos Templates e Cyclos Materials, eu vou ter todos os meus arquivos que eu salvei naquela pasta determinada, onde eu posso carregar os materiais que eu apliquei junto ao mesmo. Então é dessa forma que eu posso recuperar materiais que eu tenha adicionado em outros projetos através dessa biblioteca. Espero que vocês tenham entendido. Bom proveito aí. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho.